O início do ano é igual para todo mundo. Temos uma série de contas para pagar. Já sabemos como isso funciona. Sobre a anuidade do CAL, você sabe para que serve? A anuidade é uma exigência prevista em lei e serve para a manutenção do Conselho e suas atribuições. O CAL é uma autarquia federal. Com o valor da anuidade, ele fiscaliza a profissão, cuida da segurança das edificações e protege a sociedade. E mesmo sendo uma exigência legal, o CAL criou uma série de descontos que são significativos para reduzir desigualdades. O objetivo é que haja uma contribuição justa entre os profissionais e também ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Para saber sobre todos os descontos, acesse o site do CAL.